Fortaleza anunciou a contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba. O atleta, que atuou no Bahia na temporada passada, assinou por empréstimo com o Leão do PC até o final de 2022. É o quinto novo reforço. No último ano, o lateral-esquerdo atuou em 40 jogos, marcou 3 gols e deu 4 assistências com a camisa do time baiano. Disputou a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e a Copa Sul-Americana em 2020, Juninho foi um grande destaque em número de assistências. Em toda temporada, somou 11, distribuídas em rodadas da Série A, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste. Cinco foram feitas no Brasileirão, assim, o jogador ficou entre os cinco melhores atletas sub-23 com mais assistências na competição. Luiz Antônio da Rocha Júnior, de 24 anos, é natural de Cachoeiro de Itapemirim e foi revelado pelo Bahia. Estreou no futebol profissional em 2015. No ano de 2018, vestiu a camisa do Corinthians e do Grêmio. No clube de Porto Alegre, teve experiência também na Copa Libertadores, competição em que o Fortaleza irá disputar pela primeira vez em 2022. Gostou do vídeo? Comentem e ative o sininho para o youtuber recomendar mais vídeos e se inscreva no canal Futebol Raiz. Ajude a chegar a 500 inscritos, o canal dos clubes do Nordeste.